O Xerife Penas falou, está a falar. Olá, eu sou o Xerife Penas. Hoje trago-vos mais dois casos que foram autênticos martírios para as vítimas. No primeiro caso, o médico operou o pênis de um homem por engano. É verdade, é verdade. Imaginem este martírio. O médico urologista, em Lisboa, numa conceituada clínica de Lisboa, operou o pênis de um homem por engano. Este homem dirigiu-se à clínica, sofria de impotência sexual, mas ainda era um homem relativamente novo. O médico, após alguns exames, resolveu que o homem sofria de impotência sexual, mas que tinha que fazer uma operação ao pênis. O homem ficou pensativo. Seu doutor, mas será que eu, com esta idade, nunca mais vou poder ter uma relação sexual? O homem ficou tranquilizado com as palavras do médico. Eu sei o que lhe estou a dizer. Eu sei o que lhe estou a dizer. Você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Seu doutor, a minha mulher ainda é jovem. A minha mulher ainda é jovem. Tenha calma, homem. Posso ter. Está numa grande clínica. Posso ter. Está com um profissional. O homem sujeitou-se à operação. Passaram dias. Passaram anos. Sofrimento atrás de sofrimento. Dezenas e dezenas de comprimentos. E a impotência. A impotência continuava. Mas que problema eu tenho, seu doutor? Mas que problema eu tenho? Afinal de contas, eu continuo pior até se calhar, seu doutor. Mais exames. Mais comprimentos. O homem começou a ficar completamente trasloucado. O homem já não sabia o que fazer. O homem já mal conseguia andar. O homem estava hipertenso. O homem não tinha força nenhuma muscular. Seu doutor, eu estou a cabrunhar. Seu doutor, eu estou a cabrunhar. Calma, homem. Estas coisas demoram tempo. Isto demora tempo. O homem começou a consultar mais pessoas. O homem consultou a internet. O homem fez tudo. E alguém, alguém lhe disse. Tu estás a ter um tratamento errado. Tu deves estar de certeza a ter um tratamento errado. Este homem, imaginem o que é que descobriu. Este homem, durante quatro anos, andou a ser maltratado. Este homem, durante quatro anos, sofreu, sofreu, sofreu. Novos exames. Chegaram. Este homem sofre da esclerose múltipla. Este homem, afinal, não sofre daquilo a que o médico operou. Não precisava ter sido operado ao pênis. Este homem sofre da esclerose múltipla. E agora? E agora? Você que me está aí a ver, sabe qual é o aberrante desta história? Sabe qual é o mais aberrante desta história? É que este homem foi para tribunal. Este homem colocou a clínica e colocou este médico em tribunal. A ordem dos médicos defendeu o médico. A clínica tentou defender-se por todos os lados e mais alguns. Várias sentenças. Várias sentenças foram dadas sempre, sempre, sempre a favor deste lesado. A última das quais disse o seguinte. Este senhor tem total razão. Este senhor tem total razão. O médico foi condenado. A clínica foi condenada. Mas agora? E agora? Agora não querem pagar. Voltaram com uma nova questão em tribunal. Não querem pagar a condenação. O médico diz que este homem não sofreu quase nada. A ordem dos médicos diz que este homem não teve nenhum sacrifício. Como é que agora vão espalhar? Como é que agora? Como é que agora este homem vai ser ressarcido? Foram quatro anos e tal quase cinco de sofrimento. Será que os poderosos deste país continuam a ser ainda? Querem ser ainda mais poderosos? Agora? Agora? Agora que já nem a saúde nos está a salvar? Este caso, como eu vos dizia, é mesmo muito repelido. Mas o xerife Penas já disse o que tinha a dizer sobre este caso. O xerife Penas falou, está a falar. Pois é. Agora? Você que está em casa, seu telespectador, imagina o que é uma jovem de 14 anos passar toda esta vida sempre, sempre, sempre a sofrer? Eu digo, só de pensar, só de ter conhecimento deste caso, só de ter contactado bem por dentro por este caso, eu arrepio, eu arrepio, este caso é extremamente arrepiante. Imagina. Uma criança nasce num ambiente de álcool, de droga. O pai matou, foi condenado por um assassino. Esta criança, agora com 14 anos, a quem eu, por respeito, vou chamar Maria, só isto, só isto já não chegava. Só isto já não chegava. Esta criança começou a sofrer desde que nasceu. O tribunal, na altura, decide que esta criança tinha que ser adotada. Foi para a adoção. A imagem que quase todos nós temos de uma criança que é adotada é uma criança que vai ser muito mais amada. Normalmente, as crianças adotadas são adotadas por casais que querem ter filhos e não podem. Mas também há que ter cuidado. Mas também há que ter cuidado. Os agentes destas associações, os agentes destes institutos do Estado têm também que ter muito cuidado. Sabe agora o que é que aconteceu a esta criança? A esta menina de 14 anos? Sabem o que é que aconteceu? O martírio continuou. Mas continuou para pior. O martírio continuou para pior. Os técnicos da Segurança Social não tiveram o devido cuidado. Digo eu, não tiveram o devido cuidado. Entregaram esta criança a um carasal problemático. Muito, muito, muito problemático. E agora imaginem, ao fim de algum tempo, o chefe da casa, um homem com 41 anos, um homem com 41 anos, começou logo a fazer avanço avanços sexuais para com esta criança. Quer dizer, já não gostava todo o sofrimento que ela teve. Pai alcoólico, assassino, mundo da droga, do álcool, tudo a viver em casa e vai para uma casa onde começou a ser um objeto sexual. E vocês já viram bem isto? Qual foi o cuidado? Qual foi o cuidado que a nossa Segurança Social teve? imaginem agora, ainda não sabe tudo. Vou-vos contar mais um passo importante deste drama, desta Maria, desta menina que atualmente tem 14 anos. Já não bastava tudo isto. Esta menina é deficiente. Esta menina é deficiente, tem uma deficiência física, precisa de uma prótese, precisa de uma prótese que deverá custar 2.500 euros. Vamos todos ajudar esta menina. Vamos exigir que a Segurança Social ajude esta menina. Esta menina de Vila Nova de Gaia. 14 anos, 14 anos de sofrimento, de terror. Quem não adora crianças? Mas quem não adora crianças? Você já imaginou? Você, minha senhora, que está aí com o seu neto ao lado, você que está com o seu filho ao lado, tem tudo. E esta criança até hoje ainda não teve nada, nem amor, nem amor que conseguiu ter ainda. Você já viu bem, você já viu bem em Vila Nova de Gaia. Digam lá se isto não é revoltante. Digam lá se não é revoltante. Para mim é. Para mim é. Muito, 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 muito revoltante. Temos que apelar, temos que apelar aos portugueses, temos que apelar às pessoas, aos vizinhos, a toda a gente, onde se vira algo que possa, que possa pensar que há violência. Vamos alertar para isto. Não vamos ter mais Marias de 14 anos a ter este sofrimento. Mas para mim, Xerife Penas falou, está a falar. Adeus. Xerife Penas falou, está a falar. Xerife Penas falou, está a falar. Obrigado.